Música Vem, espetá um bocadinho sozinho Aqui o meu capozito raramente anda aqui sozinho E isto é o último TacTac é aproveitar Música 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 Aproveitar a curtir um bocadinho aqui a máquina Que a gente gostou eu ao longo do lado Música 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 O que é isso? Ainda está muito guiada a pista Ainda está aqui Ainda está aqui Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tá feito. Tchau. 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 Tchau.